piscou gravou é nóis 17.4 na balada do capira viu sobres 1900 entre eu andar ligeiro e tu dá umas andadas mais devagar um pouco aí tu até faz uma boa médica no geral no fim do dia é capaz de fazer uns 16 né cara mas por enquanto tá 17.4 tá de boa então tá né e onde é que nós estamos estamos com quem a azeitona verde mais top do youtube já tá pré-aquecida e nós cambada de louco vamos subir a serra rote agora como nós gosta é se divertir risada hoje eu tô subindo a serra cara mas assim eu tô com tem que estar com os olhos mais arregalado aqui porque há muito movimento de verão tá muito movimento de verão tão não dá pra confiar nesses louco aí ó e no meio dos loucos e os barbeiros e assim vai né sem falar que tá uma ventania aqui que tá louco nós vamos dar ali ó isso ali com carroção ultrapassando aqui não é pra ultrapassar vocês não querem nem saber nem saber né olha aí o vento mais parece um furacão Eu já subo pro farol alto aqui Porque Eu já subo Eu já subo Eu já subo Estou podendo fazer essas curvas fechadas Como eu gosto de fazer Corvado buraco Corvado atira pro lado Eu já peguei a manha dela ali Entrar na pista de lá E cortar por dentro Que ela não Ela não atira Eu já peguei a manha dela O que é isso? Aham! Vai cair a carga no tio Tá, mas é muito triste Isso aqui, cara, tá louco Isso aqui é vida, cara Isso aqui não gosto de viver Dá pra vocês decorar as curvas aqui também, né, grisado? Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Aaaaaaah! Vou subir até lá em cima, põe nóis e desce, só pra fazer a serra toda. Aaaa, pau no voo, atrapalhou, curvinha boa, ai, uuuu, chinelo. Ai, 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 got their song. Tem um vento aqui em cima, como é que tá, daquele jeito, seu bandilhoco. Muita ventaninha aqui, gurizada do off, hoje vai pegar o vento chato, gelado que é o carro. No? Pauleira pega aqui que ela chega a ficar sem lenta, cara. Deixa eu ver só. Isso aí, ó. Mais uns parceria aí, pra nós fazer uns race. Até o próximo vídeo aí, seu bando de louco. Fui!